Certo dia chamei a boiada Canguei ela e pus no carretão Carreguei minha simples coisinha Pelas trilhas deixei o sertão Passo a passo a boiada seguia A família tão triste chorava Não sabendo que mais tarde um dia Com a família pro sítio eu voltava Nosso Deus que é paz e bondade Nunca é tarde pra nos ajudar Precolhi a boiada e a mudança E no sítio voltamos a morar Não consigo viver no barulho Nem orgulho eu não posso aceitar Fico triste em ver a vaidade A cidade não é o meu lugar Hoje em dia estou muito contente Feito gente eu vivo assim Piso rancho, parede de vara Chão batido, telhado e capim Deus te agrada de tanta pureza Natureza bem perto de mim No meu sítio é só felicidade Pois cidade não é para mim Falei muito de onde se mora De viola também vou falar A tardinha sento no terreiro Pra Jesus um louvor entoar Madrugada o rei do terreiro Bate asa e começa a cantar Para ouvir eu levanto bem cedo No arvoreto o rei sabiar O Senhor falou assim Ao profeta Jeremias Levanta e desce agora ali Naquela olaria Lá quero falar contigo Assim o Senhor dizia Preste atenção na lição Que aprendi neste dia Jeremias foi descendo E quando ali chegou O leiro fazia um vaso E o vaso se quebrou O oleiro com carinho Novamente o amassou E fez um vaso perfeito Do jeito que lhe agradou O Senhor disse ao profeta Será que eu posso fazer Como eu fiz com este vaso Quero fazer com você Sou o oleiro Tu és barro Quero moldar Deus de ver E faço um vaso perfeito Como me vem parecer Muitos querem que Deus lhe use Mas não quer se humilhar Mas não quer se humilhar Esse vaso está quebrado E é preciso consertar Desce a casa do oleiro Deixa o leiro trabalhar Sai dela um vaso perfeito Pronto para Deus te usar E lembrando a velha Minha vida De quem eu fui no passado Uma ovelha perdida Ou um homem desamparado Por fama e por dinheiro Tocava minha viola Mas hoje louva Jesus Que mudou Que mudou a minha história Vem saber que Jesus Cristo Minha obra e minha vida Andando de terra Andando de céu em terra Sem encontrar a saída Sem paz Sem Jesus Cristo Me vi no fim da lenda Mas hoje aceitei Jesus Que me mostrou sua luz Agora na nova vida Só tenho paz e alegria Eu criei Eu criei e fui batizado Como diz a Santa Bíblia Você que me ouve agora Deixe essa vida perdida Aceite ai Jesus Cristo E receba as novas vidas Música Música Hoje eu levantei cedinho Deus me deu inspiração Então eu já fui correndo E peguei meu violão Passei a mão na caneta O papel trouxe na mão E comecei a falar E comecei a falar Do autor da criação Música Começo então falando Que ele fez este universo Pois é ele quem me inspira Pra escrever estes versos É a Bíblia que revela Clara e com muita certeza Que o nosso Salvador É o autor dessas grandezas Ouça o que vou falar Não há como duvidar Ele pegou cada estrela E colocou no lugar Alinhou cada planeta Na mais perfeita harmonia É ele quem faz nascer Pra nós o sol Todos os dias Música 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 O que eu acho mais belo Foi como ele nos criou Juntando do pó da terra O homem então formou Depois ele deu a vida Veja só que perfeição E disse esse é o homem A obra das minhas mãos O homem por sua vez O seu Deus se afastou E lá no jardim do Éden O pecado iniciou Mas Deus com seu grande amor O homem não se esqueceu E para nos resgatar O seu filho aqui morreu E hoje eu posso cantar Com meu coração aberto Porque a nossa redenção Está cada dia mais perto Ainda não se esqueceu Mas a gente não se esqueceu Já por isso Eu queria dormir Se esqueceu E também Com a gente não se esqueceu Semmm Se baseceu Ou tiveram Se esqueceu E se ao homem de Jerusalém Para Jericó No meio do caminho Foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote Que estava passando Desde aquele homem Ele desviou Levita se aproximava Vendo o homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano Queria de viagem Ali ele parou Acolhia as feridas Pegou aquela vida Que aquele homem curou Mas um samaritano Queria de viagem Com o coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou E se ao homem De Jerusalém Para Jericó No meio do caminho Foi espancado Foi deixado quase morto Mas um sacerdote Que estava passando Desde aquele homem Ele desviou Levita se aproximava Vendo o homem Vendo o homem caindo na estrada Para o outro lado Passou Mas um samaritano Queria de viagem Ali ele parou Acolhia as feridas Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou E aquele homem salvou Depois de finta Por favor E aquela vida Aquele homem salvou E aquele homem salvou Aquele homem salvou E aquele homem salvou Seja em uma casa No meio do caminho Aquele homem salvou Coisa linda Coisa linda é quando a gente pode ter um frente a Deus dando glória Na alegria ou na tristeza, porque tem certeza da sua vitória Pode vir nas lutas ou por as provas que Ele está de pé Nada neste mundo tem bolo segundo a bala da fé Jamais se entrega, vive o que prega, em tudo é fiel Pois é luz do mundo e a sal da terra é cidadão do céu Coisa linda é quando a gente pode ouvir um frente dizer obrigado Mesmo quando está sofrendo ou você está sendo o seu Deus provado Coisa linda é quando a gente dá boca de um frente uma vez só me ouvir Mesmo quando no caminho, pedra de espelho, Deus deve ferir Pode vir nas lutas ou por as provas que Ele está de pé Nada neste mundo tem bolo segundo a bala da fé Jamais se entrega, vive o que prega, em tudo é fiel Pois é luz do mundo e a sal da terra é cidadão do céu Pois é luz do mundo e a sal da terra é cidadão do céu Eu tenho prazer em ser um cristão No meu coração é só alegria A minha alma quer ter gozo no céu Lugar de descanso por todos os dias Salvo em Cristo um filho me tornei E servirei com muito amor O meu louvor só aqui eu darei Pois eu nasci pra louvar o Senhor Contemplando com os olhos da fé Posso ver guardada no céu Tão linda a tornada brilhando A coroa, o fiel Não quero saber de ter a ilusão Que em meu coração já fez moradia Eu sempre sofria de dor tão cruel Triste solidão não tinha alegria Serei fiel e no céu chegarei Lá entrarei Lá entrarei com glória e louvor A linda coroa que está preparada Eu receberei Eu receberei das mãos do Senhor Contemplando com o Senhor Contemplando com os olhos da fé Todo aquele que acreditar No poder da palavra A palavra divina E construir seu castelo na rocha Obedecendo Obedecendo que Deus determina Pois em baixo Pois em baixo da destra do Pai A semente do mal nem germina Sua vida Sua vida será transformada O Senhor faz a sua morada Onde a fé e o amor predomina Sim, eu digo sim Meu coração quero purificar Pra receber o Espírito Santo Pra receber o Espírito Santo Somente sim E de sempre cantar Sim, eu digo sim Deus faça em mim Uma nova pessoa Com coração Que ama e perdoa Meu Deus eu quero Pra sempre te amar Todo aquele que serve a Jesus É feliz É feliz em poder declarar Que suas mãos Têm poder infinito Cheias de bênção A te esperar Não perca tempo E venha pra luz Sua vida vai modificar Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Você se refaz O mundo inteiro O mundo inteiro Não te dá paz Que só em Deus Você vai encontrar Sim, eu digo sim Sim, eu digo sim Meu coração Quero purificar Pra receber o Espírito Santo Pra receber o Espírito Santo Somente sim E de sempre cantar Sim, eu digo sim Sim, eu digo sim Deus faça em mim Uma nova pessoa Um coração Que ama e perdoa Meu Deus eu quero Pra sempre te amar Sim, eu digo sim Eu digo sim Tanta Música Nas pessoas Estão Música Música Amém. 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 Nos domingos quando o sol clareia Nas trilhas da mata daquele sertão Saímos de casa cedinho Cantando louvor com uma bíblia na mão Caminhamos com muita ansiedade, porque na cidade espera os irmãos Da igrejinha daquele povoaz, voltamos pra casa com a benção na mão Cortei madeira e fiz bem no arco, um rachinho naquele espigão Pra poder lá de cima avistar, as belezas do nosso sertão Minha rede eu fiz esse pó, e a luz é o velho lampião Leva a vida distante de tudo, tem o Deus pra minha proteção Vem cedinha a bicharada canta e a gente levanta com satisfação Nos dias de chuva a gente descansa, ao redor de um simples fogão A viola está sempre afinada, bem distante se ouve a canção Aos domingos saímos cedinho, na igrejinha do pastor João Nossa vida é simples na rosa, bem distante da poluição Pros meus filhos ensino a verdade, sem luxo e vaidade, aprendendo a lição Pra fazer a minha pescaria, armarrede lá no riachão Rego o barco e desço a correnteza, vou pescando, atirando o arpão No carreiro preparo a laçada, pra pegar capivara e ratão Estou sempre em contato com a terra, matra filhos com os pés no chão Pois eu creio em Deus desse jeito e espero Jesus pra minha salvação Pra salvar a humanidade, Deus mandou seu filho amado Na terra muito sofreu, até na cruz foi pregado Pelo povo fariseu, quanto ele foi maltratado Foi morto injustamente, pra livrar nossos pecados A história é verdadeira, como todos podem ver Prometeu voltar de novo, pra buscar eu e você Se não tivesse certeza, não iria prometer Tá pertinho de Jesus, aqui na terra a descer Quando ele vir nas nuvens, o mundo todo vai ver Os milagres recebidos, muitos vão agradecer Mas outros afavorados, vão chorar e vão correr Porque os seus mandamentos não quiser obedecer Se você quer ter certeza da salvação garantida Então deixe Jesus Cristo operar em sua vida Faça que sua palavra seja sempre obedecida Pra poder morar com ele, lá na terra prometida Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querendo, muitos não querem entender Outros dizem, não me estou vendo O inimigo está, querendo destruir você O que você espera, vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora, e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo Glórias ele não pode ter Eles saiam derrotado, não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso Que pagou o preço na cruz Dá glórias ao reino dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao reino dos reis Dá glórias a Jesus Sinais aqui na terra estão aparecendo Sinais aqui na terra estão aparecendo O inimigo está, querendo destruir você O que você espera, vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora, e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao reino dos reis Não dá glórias ao inimigo Dá glórias ao reino dos reis Dá glórias a Jesus Dá glórias ao reino dos reis Todo dia de manhã No exército dos filisteus Um gigante levantava Pra afrontar o povo de Deus Israel estava em guerra O inimigo em sua frente O gigante os humilhava Para Saúl perguntava Se aí tem homem valente Um gigante atrevido Um gigante atrevido De uns três metros de altura Assustava Israel Com as suas armaduras O povo estava em pânico Ninguém mais tinha sossego Porém ninguém mais tinha sossego Porém ninguém se atrevia Desafia Israel Desafia Israel Esse gigante é grande Mas sei vai cair ao chão Pois com a graça de Deus Vou fazer com o Filisteu Como fiz para o leão Eu já matei duas feras Um urso e um leão Peguei ele pela barba Derrubei ele no chão Assim creio que será Com aquele grandalhão Que desafia Israel O povo do Deus do céu Eis aqui Abraão Antes de ir pra batalha Davi fez uma oração Também pegou cinco pedras Passando no ribeirão E chegando frente a frente Já sofreu humilhação Mas só com uma pedrada Terminou a empreitada E o gigante foi ao chão Semin o tempo E 12 Quero 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 Fazer Quero Hã Quero E Quero 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 Obrigado.